Vem comigo aqui, quem vai vir comigo aqui ao vivo agora é o Fred Silveira, olha só lá ó, é giroflex ligado ali, é polícia, cerca de 100kg de skunk, aquela tal daquela super maconha e 80kg da maconha normal foram apreendidos. É muita droga Fred, onde é que aconteceu essa apreensão? Bom, exatamente, é muita droga, droga cara, estava escondida em um condomínio, em Abadia de Goiás. Tenente, está aqui ao meu lado, vai explicar melhor para a gente. Chamou muita atenção, né tenente, porque é uma quantidade que realmente, pelo menos o skunk, que é uma super maconha mais cara, mais difícil de ser encontrada, chamou atenção justamente isso, né? Isso, é através de compartilhamento de informações, né, do Serviço de Inteligência aqui do quadrajeto 2º Batalhão e da Polícia Civil de Abadia, logrou êxito em abordar esse indivíduo. É indivíduo esse que tentava desbaratinar ali usando uma saveira de cor branca, ela plotada com alguns adesivos, se dizendo que estava trabalhando, né, vamos dizer assim. Porém, esse indivíduo estava fazendo entregas de drogas aí, tanto em Abadia quanto aqui na Grande Goiânia. Agora, tenente, essa droga era dele de fato? Porque a gente nota que é uma quantidade muito alta, principalmente da super maconha. Cara, com certeza, o que acontece com esses camaradas, eles fazem tipo um consórcio, né, um consórcio aí da droga. Dividem, tem o cara que entrega, com certeza ele não está sozinho nessa não, mas agora foi passado, repassado tudo para a Polícia Civil, onde vai dar andamento aí na investigação. Agora, não adianta tentar esconder, né, tenente, ah, estou fazendo entrega. A polícia tem abordado muitos, inclusive motociclistas, que se dizem entregadores, nesse caso não era uma moto, mas era um carro, mas estava fingindo que estava entregando. Tudo de fachada? Tudo de fachada. A polícia militar, as forças de segurança do Estado sempre atentas a qualquer movimentação estranha, tanto do tráfico quanto da situação de roubo. Prejuízo grande para o traficante? Mais de um milhão de reais essa droga está avaliada. Perdeu o carro, perdeu a droga e perdeu agora a liberdade? Tudo apreendido, o camarada foi preso em flagrante, está sendo feito o flagrante na delegacia de Abadir. Olha, vocês estão vendo aí as imagens de todo esse entorpecente que foi apreendido? É como o tenente disse aqui, parabéns ao pessoal do 42º Batalhão, fazendo um trabalho de excelência, colocando atrás das grades esses traficantes, que muitas vezes acham que podem enganar as forças de segurança. Só que nesse caso, deu ruim para esse traficante, ele agora está nas mãos da justiça e que fique por lá por um bom tempo. E o negócio estava dentro de um condomínio lá em Abadir, é, Fred? Fred, meu, viu? Fred está com retorno? Caiu, caiu o retorno do Fred, vocês viram? O pessoal estava no condomínio lá em Abadia de Goiás, olha a quantidade de drogas, rapaz. É, os caras cada vez mais sofisticados, né? Digamos assim, a droga na biqueira, na boca de fumo, é só a reta final do tráfico, é só o varejão do tráfico. O atacado fica em condomínio de bacana, fazendas, muitas vezes, é o tráfico de drogas cada vez mais sofisticado. E a polícia está em cima. Fred, era num condomínio, né? Exatamente, Branquinho, era num condomínio. Essa é uma forma, geralmente, que os traficantes encontram de tentar, naturalmente, desviar a atenção dos policiais. Não sei se você lembra, mas recentemente, nós mostramos, inclusive, um grande traficante que foi preso dentro de um condomínio de luxo. Então, assim, não tem local. Eles entram pra lá, às vezes, falam pro vizinho que compra uma coisa, compra outra, vive de um tipo de negócio, mas não é isso. Esse que eu tô citando, por exemplo, dizia que tinha uma distribuidora de bebidas. Nesse caso, esse se dizia entregador. E todo esse entorpecente estava, assim, dentro do condomínio e ele utilizava desse carro, né? Uma picape ali pra tentar desviar ou despistar da polícia, só que não deu muito certo, não. Até porque, se ele pensa que é inteligente, ele é muito burro, porque a polícia aqui é muito bem preparada e sempre vai dar cadeia nesse tipo de gente. Valeu, Fred. Agradeço aí o pessoal do 42º Batalhão. Parabenizos. Parabenizo também, parabenizo o doutor André Veloso, lá da delegacia lá de Guapó, que responde por abadia também. Ele e toda a equipe dele de polícia civil. É esse trabalho integrado aí. Polícia militar, polícia civil que vai sufocando o tráfico de drogas. Valeu! Obrigado!